Bom, vamos falar sobre o que eu havia prometido, né, no final da semana passada, eu tive a notícia de que nós teríamos uma bomba acontecendo aí e postei nas redes sociais, de forma, no português, sempre muito claro, né, que nós teríamos uma notícia vinda dos Estados Unidos muito importante. Eu, naquele momento, eu acho que eu fiz esse post aí, se eu não me engano, tá aí no dia, não consigo ver aqui, vocês conseguem ver daí, mas eu fiz na semana passada, acho que fiz na quarta, na quinta-feira, e realmente a notícia aconteceu na quinta-feira, mas eu não podia divulgar, e eu não podia divulgar porque ela, apesar de eu ter participado, nos bastidores, a divulgação, o furo, não cabia a mim, eu deixei para dar o furo quem gosta desse tipo de coisa. Então, saiu na Fox News e no Globo, primeiro, na coluna da Malu Gaspar, e, aliás, foi uma notícia, uma das notícias mais lidas da coluna da Malu Gaspar. Do que a gente está falando? Que notícia é essa? Do que eu estou falando, né? Quando eu digo que saiu na Fox, mais precisamente, se eu não me engano, saiu na, não sei se foi na Fox Business ou na Fox News, acho que foi na Fox Business, tá aqui, ó, projeto de lei do Partido Republicano, que é impedir que o dinheiro do pagador de impostos americano financie os ataques à liberdade de expressão no Brasil, a Elon Musk e ao X, e saiu, como eu disse, também no Globo, na coluna da Malu Gaspar, aliás, com um alto grau de precisão, a matéria está bem escrita, detalhada, com mais detalhes do que a da Fox, a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar, tá correto, aqui, republicanos nos Estados Unidos apresentam um projeto de... E aí, é óbvio que eu morro um pouco por dentro quando eu vejo que as pessoas estão completamente perdidas, né? Eu via... E a internet tem esse aspecto, né, das pessoas serem muito rápidas nos comentários sem raciocinar muito. E algumas pessoas falam que isso era notícia velha, que o projeto de lei já havia sido apresentado, que era tiro de festinha, etc, etc. Deixa pra vocês entenderem, esse projeto, o HB, 9850, né? HB vem de House Bill, né? É o chamado No Funding or Enforcement of Censorship Abroad Act. É a lei de não financiamento ou cumprimento de censura no exterior. Ou seja, é outro projeto de lei. Não é o mesmo que o outro projeto que eu também anunciei recentemente, que é o No Censors on Our Shore Act. São dois projetos de lei absolutamente diferentes, evidentemente, né? Dois projetos diferentes, mas complementares. Eu digo diferentes e complementares porque um trata da, vamos chamar assim, do sintoma, né? Quando a gente diz que vai impedir que entre nos Estados Unidos o Alexandre de Moraes ou outras pessoas, policiais federais, etc, que compactuem com a censura, né? Com a violação dos direitos da primeira emenda de cidadãos americanos. Quando a gente está falando disso, isso é um ataque ao sintoma. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso o Centro. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, é, o Alexandre está violando a liberdade de expressão, vamos tirar o visto dele, né? Então, você está agindo no sintoma. Agora, dessa primeira vez, o que a gente está falando é, agora, nesse momento, sobre uma ação contra a própria doença, contra a origem de todo o problema da censura no Brasil. E eu digo isso, isso é muito importante que as pessoas entendam, porque o que aconteceu no Brasil? Parem para pensar, façam uma reflexão. Até 2018, você nunca ouvia falar sobre ninguém sendo censurado. Não existia inquérito das fake news. O Alexandre de Moraes era criticado pelo PT e aplaudido pela direita. O que aconteceu? Quando foi que um homem indicado pelo Michel Temer se tornou o grande censor do Brasil? De onde vem o tanto poder para essa pessoa? Como essa pauta é tão alinhada com a pauta do exterior? Você já pararam para fazer essas perguntas? Pois bem, eu parei. Eu tenho me feito essas perguntas há três anos. E, pela primeira vez, eu compartilho com vocês uma parte do resultado da investigação que foi feita, não por mim, Paulo, mas por muitas pessoas e, principalmente, pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, eu vou ler, a partir de agora, para vocês, o que está escrito dentro do projeto de lei. Não é o que o Paulo está dizendo. A partir de agora, eu vou ler para vocês e promover os valores ao exterior, incluindo a liberdade de discurso e de expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos e no Pacto de Direitos Civis e Políticos, através do uso de nossa assistência internacional, nossa deles, dos Estados Unidos, e assegurando que as leis americanas não cooperem com a censura no exterior. Está aqui, descrição, né? Um projeto para proteger os valores americanos internacionalmente, incluindo a liberdade de discurso e expressão consagradas na Constituição dos Estados Unidos. Que seja promulgada pelo Senado e pela Casa dos Representantes dos Estados Unidos e da América, no Congresso reunido. Sessão 1. Título. Essa lei poderá ser citada como a lei de não financiamento ou cumprimento de censura. Eu peço perdão para vocês, se às vezes o vídeo dá uma cortadinha. Isso acontece, porque a internet que eu estou aqui, por incrível que pareça, apesar de ser um hotel bom, a internet no tabu acontece. Mas vamos lá. Sessão número 1. Título. Esse é o nome da lei, né? A lei pode ser citada ou chamada como a lei de não financiamento ou cumprimento de censura no exterior. Aí tem aqui, as considerações e descobertas. O Congresso dos Estados Unidos fez as seguintes descobertas. E aí começa a listar as descobertas, os findings dos Estados Unidos. Em 5 de março de 2018, agentes do FBI, incluindo um agente especial, um supervisor de operações cibernéticas e um agente do Departamento de Justiça especializado em contra-espionagem para frustrar interferências estrangeiras, se reuniram com um conselho especial do Tribunal Superior Eleitoral. Vou repetir, o Congresso dos Estados Unidos está dizendo que o FBI, em 2018, se reuniu com um conselho especial do TSE do Brasil, do Brasil, para discutir medidas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do FBI para, abre aspas, enfrentar fake news e proteger a integridade das eleições. O FBI se reuniu com o TSE para ensinar o TSE como combater fake news, que não existe, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, com o objetivo de proteger a integridade das eleições do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo achado aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu e implementou recomendações sobre a censura de conteúdo de diversas organizações não governamentais, ONGs, incluindo o Laboratório Digital de Pesquisa Forense, DFR Lab, que é financiado pela Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vejam, esse DFR Lab é basicamente um backdoor da CIA. Como a CIA não pode, um dia a gente entra profundamente nisso, desde da década de, final da década de 70, início da década de 80, a CIA não pode efetuar certas ações diretamente. Então, para isso, foram criadas várias ONGs, que passaram a, que são organizações não governamentais, que passaram a receber dinheiro do Tesouro Americano, do pagador de impostos americanos, para fazer informalmente o que a CIA não pode fazer. E a gente vai explicar um pouco sobre isso aqui. O que esse achado do Congresso está dizendo é que esse DFR Lab, que eu digo que é um backdoor da CIA, enviou recomendações para o Alexandre de Moraes, que as cumpriu. Em 2022, a Fundação Nacional de Ciência, National Science Foundation, apoiada, financiada pelo Congresso dos Estados Unidos, deu uma premiação de 200 mil dólares, mais de um milhão de reais, para a Universidade George Washington por combater a desinformação no Brasil e em três outros países. Está escrito no texto da lei. Aqui, eu fico muito honrado de ter contado a minha história ao ponto de que ela foi parar dentro de uma lei e de um relatório dentro do Congresso dos Estados Unidos. Está aqui, ao longo de 2022 e 2023, o ministro Alexandre de Moraes baniu Paulo Figueiredo, um jornalista brasileiro que vive nos Estados Unidos, de suas próprias plataformas de mídia social no Brasil. Espero que tenha valido a pena, Alexandre. Em agosto de 2023, o Consórcio para o Fortalecimento de Eleições e Processos Políticos, CEPES, que é financiado pelo Programa de Eleições Globais e Transições Políticas da USAID, formou uma parceria-chave com o Tribunal Superior Eleitoral e trabalhou junto a ele para discutir estratégias de censura. Em dezembro de 2023, o ministro Moraes ordenou que o Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos cuja sede empresarial está situada nos Estados Unidos, removesse certos criadores de sua plataforma. Mais tarde, naquele mesmo mês, diz o Congresso dos Estados Unidos, o Rumble suspendeu seus serviços no Brasil ao invés de cumprir as ordens ilegais do ministro de Moraes. Em 3 de abril de 2024, Michael Schellenberger publicou os Twitter Files Brasil, compartilhando ordens ilegais do ministro de Moraes para que o Twitter compartilhasse informações sobre usuários em 2020. Em 6 de abril de 2024, o X, uma empresa americana de tecnologia, anunciou que um tribunal brasileiro havia forçado a empresa a bloquear certas contas no Brasil. Em 7 de abril de 2024, o ministro Moraes anunciou uma investigação criminal contra Elon Musk, o dono do X e cidadão americano, por espalhar desinformação, obstrução de justiça e por continuar a permitir que pessoas banidas por Moraes expressassem suas opiniões no X. Em 18 e 19 de abril de 2024, a Polícia Federal Brasileira publicou dois relatórios sugerindo que Michael Schellenberger estava sob investigação por publicar os Twitter Files Brasil. Em agosto de 2024, o Supremo Tribunal Federal instituiu o banimento do X. Desde setembro de 2024, o Departamento de Estado dos Estados Unidos continuou em silêncio e negligenciou a sua missão de capitanear instituições democráticas e direitos humanos. Essas são as descobertas que estão na sessão 2 dessa lei. Tudo isso passa a ser agora de conhecimento público, passa a ser factual dito pelo Congresso dos Estados Unidos. Não é mais opinião do Paulo, não é mais teoria da conspiração, não é mais o David Agap, que fez uma grande série de reportagens a esse respeito e foi recebido aqui no Paulo Freire Show. Vocês que estão acompanhando aqui o programa têm acompanhado um pouco desse novelo de lã sendo desvendado. Na minha fala no Congresso dos Estados Unidos, na audiência, um dos pedidos que eu faço especificamente, vocês devem lembrar, eu faço alguns pedidos a eles. Um deles é que eles produzam legislação e o outro é que eles cortem os envios de recursos para as ONGs que financiam e que também parem de pressionar as autoridades brasileiras através do Departamento de Estado para que elas promovam a censura. Entendam? E a gente vai falar mais sobre isso. A censura que nós temos no Brasil é patrocinada literalmente pelos Estados Unidos. pior. Não é? Claro, isso ganhou um fôlego gigantesco na administração Biden, mas isso vem do Deep State, de algo que está incrustado profundamente dentro do governo americano. Assim como o Bolsonaro não tinha total controle sobre a Polícia Federal, certamente o Trump não tinha controle sobre o FBI. E assim como dentro da Polícia Federal havia um núcleo dentro do governo Bolsonaro que estava trabalhando mais para desestabilizar do que para estabilizar o regime, a mesma coisa acontece dentro dos Estados Unidos em uma escala muito maior. Na sessão 3, Sense of Congress, é nessa medida que o governo dos Estados Unidos deve promover valores universais de liberdade de discurso e de expressão ao redor do mundo e deveria não facilitar e nem promover a censura online através de programas de assistência estrangeira e não deveria facilitar ou promover a censura online através de cooperação com governos estrangeiros e suas agências de cumprimento da lei, agências policiais, law enforcement, como se diz. Sessão 4. E aqui começam as medidas efetivas da lei. Presta atenção. Proibição de assistência que encoraja a censura online. Diz a lei. Nenhuma assistência poderá ser fornecida através da lei de assistência estrangeira de 1961 para o benefício de qualquer entidade estrangeira, se o secretário de Estado tiver informações críveis que tais entidades estrangeiras tenham se engajado em facilitar, promover ou irão eminentemente se engajar em facilitar ou promover a censura de discursos legais online. Aí diz que a proibição nessa subsessão não deve ser aplicada se o secretário determinar e reportar ao comitê no Congresso que a entidade estrangeira cessou o engajamento, ou seja, se eles pararem, ou a facilitação de censura online. Aí entra na sessão 5. Restrição à cooperação para o compartilhamento... Deixa eu ver se a gente já está aqui, não. Isso aí. Sessão 5. Restrição à cooperação para o cumprimento das leis com censura online estrangeira. Nenhuma assistência ou informação deve ser fornecida por agentes federais de cumprimento da lei, FBI, Departamento de Justiça, etc., etc., em resposta a uma solicitação de uma agência estrangeira de cumprimento da lei, se o advogado-geral tiver informações críveis... O advogado-geral aqui é o procurador-geral, o ministro da Justiça faz as funções de ambos. Tiver informações críveis que tal pedido causará, facilitará ou promoverá a censura de discurso online protegido. Ao fazer uma determinação sobre essa sessão, o advogado-geral deve consultar-se com o secretário de Estado, como é apropriado, e com o diretor nacional de inteligência. O advogado-geral deverá providenciar o relatório para o comitê apropriado no Congresso anualmente, listando e descrevendo todas as determinações feitas sobre essa sessão, as quais poderão ser submetidas em um formulário confidencial. Então, o que que passa aqui? Nós temos dois pilares, e a gente vai aprofundar sobre isso. Primeiro, só para deixar claro, ah, mas o que que é discurso protegido, etc. A sessão seguinte, que entra nas definições, está aberto, o que que é discurso protegido? Discurso protegido aqui nos Estados Unidos é qualquer coisa, segundo a lei, que signifique uma violação da primeira emenda, que é muito ampla aqui nos Estados Unidos. Só para deixar claro, tudo o que foi feito até agora se enquadra exatamente nessa categoria. Nós temos ONGs americanas financiando, e muita gente no Brasil, jornalistas, já falei, aquelas agências públicas financiadas por Jorge Sul, ouro, todas essas sleeping giants, um monte de gente ganhando dinheiro com isso que se chama complexo industrial da censura. Não é só ideológico, não é só para calar o Bolsonaro, é para calar o Bolsonaro, para calar a direita, mas no meio do caminho essa gente está enchendo a bunda de dinheiro. Dinheiro do pagador de impostos americano, muitas vezes, ou dinheiro de bilionários americanos que financiam ONGs, como eu falei do caso da Open Society, do Jorge Soros, da Ford Foundation, etc. Então, entendam, essa lei tem dois aspectos fundamentais. Dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é... Na verdade, tem três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto foi o relatório das descobertas que o Congresso dos Estados Unidos fez. O segundo aspecto fundamental foram a proibição do envio de dinheiro para ONGs que financiam censura. Qualquer atividade relacionada à censura acabou a mamata. Acabou o financiamento. Todas essas dezenas, dezenas de entidades que dão apoio ao Alexandre de Moraes para que ele possa seguir com a censura, acabou. E com isso acaba boa parte do suporte internacional que ele vem recebido. Não adianta. A gente está brigando aqui numa luta doméstica, enquanto no exterior existe todo um aparato pressionando para que o TSE, o STF, o Alexandre, a mídia... Então, para vocês entenderem, quando essa lei for aprovada, acabou o financiamento americano para ONG que apoia a censura no Brasil. Acabou a cooperação com o Instituto que mune o TSE e o STF com informações mentirosas para que sirvam de base para a censura brasileiros. As decisões do Alexandre, de janeiro de 1922 para cá, vão ser todas consideradas como contendo censura online. E as autoridades americanas vão ser obrigadas, por lei, a não cumprirem as determinações ilegais da justiça brasileira. Como ocorreu quando eu mesmo recebi uma ligação do FBI tentando me intimidar. E a gente utilizou aquilo para municiar isso. Reparem, essa lei é uma lei de autoria do Chris Smith. que vocês sabem que tem sido nosso, vou chamar aqui parceiro número um, o congressista mais antigo dos Estados Unidos, está lá há 30 anos. Mais, não é? Mais de 40 anos. Chris Smith. E nós temos, além dele, o Jim Jordan, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, que foi quem nos ajudou lá atrás, liberando as decisões do Alexandre, e tornando elas públicas. E nós tivemos a Maria Salazar, que tem sido aquela que segurou a foto do Alexandre, aquela que é autora do outro projeto de lei, tirando o visto das autoridades que violarem liberdade de expressão, aquela que enviou o pedido de cassação do visto do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF para o Departamento de Estado. Os três se uniram para fazer esse projeto de lei. Então, o objetivo é muito claro. É impedir que o dinheiro do americano que pague imposto, e a gente não está falando de pouco dinheiro, seja utilizado para patrocinar e financiar a censura no Brasil.